Não seja desligante, tentando dar flagrante no meu coração Você é absoluta, e na minha conduta quem manda é a paixão Um homem comprometido com o amor, não tem tempo nem pra vadear Pode ficar descansada, que o anel do meu dedo ninguém vai tirar Pra que fazer horroroso, revistando meu corpo só pra ver se tem Marcas de amor no pescoço, escondido no bolso, um bilhete de alguém Se toda vez que eu te vejo, meu corpo se agita, logo dá sinal Se toda vez que eu te vejo, desperta um desejo animal Não faz assim, que o ciúme traiçoeira e faz o amor maneiro se acabar Não faz assim, que o teu chá negro tem o cheiro e o tempero pro meu paladar É tão ruim, ver o ciúme dormir no seu travesseiro pra te perturbar Eu estou de corpo inteiro pra te amar Não faz assim, que o ciúme traiçoeira e faz o amor maneiro se acabar Não faz assim, que o teu chá negro tem o cheiro e o tempero pro meu paladar É tão ruim, ver o ciúme dormir no seu travesseiro pra te perturbar Eu estou de corpo inteiro pra te amar